O que? Onde eu estou? Que lugar é esse? Hã? Que lugar bonito! Quanta água! Mas, cadê minha família? Onde ela tá? Volto aqui pra pular os... Ai, mas não tem ninguém aqui! Cadê todo mundo? Cadê minha família? Cadê? Ai, mas eu vou ter que procurar mais! Ai, será que eu virei... Não, não pode ser! Será que eu virei a menina abandonada de novo? Ai, eu não quero que isso aconteça! Mas, de novo! Ai, eu tô com muito medo! Ai, mamãe! Papai! Caio! Mamãe! Papai! Caio! Mamãe! Papai! Ai, meu Deus! Onde tá minha família? Eu não encontro ninguém! Peraí! Igor? Ele com certeza é o menino de onde estão meus pais! Igor! 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 Oi! O que é você? Eu sou o Cadu, Igor! Tá me reconhecendo, não? Meu nome não é Igor, não! Não? O nome é seu, então! Meu nome é Rodinei! Rodinei? Jogador do Vasco! Rodinei, mas eu não sou jogador do Vasco, não! Só sou torcedor! Aqui é Vasco, hein! Ué, Igor! Pare de brincadeira! Esse é seu primo! Me desculpa, mas eu acho que você tá me convenindo com alguém! Agora me dá licença, que eu tô apressada! Já pra assistir um jogo do Vasco! Ei, volta aqui! Volta aqui! Ah! Ai! Perdi mais uma chance de achar meus pais! O que será que tá acontecendo? O Igor não me reconheceu! É um mundo paralelo! Ai, ai! Como tá tão, mas tão, mas tão difícil de viver sem a minha família! Peraí! Caio! Vem aqui, Caio! Caio! Oi, Caio! Não, eu sou o Robson! Que Robson? Deixa de brincadeira! Você é meu irmão, Caio! Não, eu sou o Robson! Quem é você? Eu sou o Cadu, seu irmão! Eu não tenho irmão! Ah, Caio, deixa de brincadeira! Você tá brincando com o Igor, né? Quem é o Igor? Seu primo! Quer dizer, nosso primo! Eu não tenho nenhum primo no seu irmão do Igor, tá? Caio, cadê a mamãe? Para de brincadeira, tá? Eu não tô brincando! Tchau! Eu não falo... Que eu não posso falar coisa estranha! Tchau! Como assim? Espera aí! Não vai embora! Não, Caio! Não! Fique comigo! Me diga onde tá mamãe, onde tá papai! Por favor! Caio, por favor! Não! Eu acho que você tá maluco! Tchau! Eu acho que eu vou... Agora eu tô sozinho! Eu acho que você tá maluco! Meu nome não é vovó Graça! Então, como é o seu nome? Meu nome é Fátima! Fátima? Sim! Mas eu posso procurar sua família! Você tá procurando sua família? Não, vovó! Deixa de brincadeira comigo, vovó! Tô começando a ficar preocupado, vovó! Por favor! Ô, meu querido! Bem que eu queria ser sua avó! Você é muito lindo! Mas eu não sou sua avó! Viu? Mas se você quiser, eu vou procurar sua família! Vovó, para com isso! Para com isso! Por favor! Tadinha dessa criança, ele pensa que eu sou a avó dele! Mas eu não sou! Eu não sou a sua avó, meu querido! Bem que eu gostaria! Viu? Olha, eu espero que você encontre a sua vovó Graça, viu? A sua família, tá certo? Mas eu não sou a sua avó! Viu? Tchau! Maravilha! Perdeu a sua vida dele, talvez! E pensando que eu sou a avó dele! Ele é muito lindo! Bem que eu gostaria que ele fosse meu nevo! Espera aí! Mamãe! 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 O que é isso? Quem é você? Sou seu filho, vai, mamãe! Meu filho? Sim! Eu nem tenho um filho! Não! Como é seu nome? Meu nome é Cadu, você não se lembra de mim, mamãe? Não, eu acho que você tá enganada, deve ser alguém parecida comigo, porque eu não sou sua mãe! Então, como é seu nome? Meu nome é Camila! E eu acho que você ainda tá me confundindo com alguém! Não, não, não! Então, seu marido é Elienay? Meu marido? Não! Meu marido não é Elienay, tá? E, aliás, ele tá me ligando agora! Oi! Tá, já tô indo, tá? Tchau! Ó, tenho que ir, tá? Que o meu esposo tá me chamando, tá bom? Tchau, garotinho! Mamãe! Mamãe! Deixa de brincadeira! Deixa de brincadeira! Meu Deus! Agora é pronto esse menino me chamando de mãe! Mas cadê a mãe desse menino, hein? Você perdeu a memória? Foi? Não, a senhora é a minha mãe! Eu não tô brincando! Ai, meu Deus do céu! Só me faltava essa agora! O menino me chamando de mãe! Eu que não tenho nem filho! Eu, hein? Garotinho, vá procurar sua mãe! Que ela deve estar por aqui por perto, tá? Tchau! Caio! Mamãe! Caio! Vovó! 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 Meu filho! Mãe! Cadu! Cadu! Cadu, acorda! Mãe! Mamãe! O que foi, meu filho? Mãe! Mãe! Ele tava tendo um pesadelo! Calma, meu avô! Calma! Ai, tia! Calma, mãe! Ai, tia! O que foi que aconteceu? Ai, mamãe! Tava tendo um pesadelo! Tá tudo bem! A mamãe tá aqui, o Caio tá aqui, tá certo? Você tá tudo bem também! Você quer me contar um pesadelo? Eu conto daqui a pouco! Tá bom! Vamos beber uma água, vamos? Tá! Venha, se acalme! Eu tô aqui, tá? Tá! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Obrigado.